E o amor e o sexo entre cadeirantes também é tema do Outro Olhar. O vídeo é uma produção da Zapata Filmes. Eu acho que tem toda essa coisa assim da atitude, de olhar, de dor, sabe, de carinho. Tu valoriza algumas outras coisas que antes tu até talvez não valorizasse tanto. Eu só não ando, mas eu sou mulher que nem qualquer outra. A única coisa que acontece é que eu não ando. Tem gente que acha que pode ir ganhar e a gente não transa. Muita gente, muita gente. Até no lado do sexo fica com medo de tocar. Se o cara é louco, não é. Deixa eu aproveitar e fazer a minha parte, né? Acrobacias de primeiro mundo já não dá pra fazer. Você tem que ir com mais calma. As pessoas perdem até algumas oportunidades, né, por ter preconceito. E aí Tchau.